e aí o alô com pulseiro tudo bom com vocês aqui é professor luam professor de matemática raciocinológico e hoje a gente vai dar início aí a maratona para o concurso da guarda municipal de fortaleza qual é a banca professor banca ida e câncer você ainda não fez a sua inscrição passa sua inscrição aí para esse grande concurso beleza bom pessoal a gente vai trabalhar várias questões aqui certo e dentro dessas questões a gente trabalha um pouquinho de teoria que a gente a ideia que é maratona você tá estudando aí algum cursinho em casa é que você resolve questão comigo beleza então vou ensinar vocês a como resolver uma questão aqui da banca e decã que é a banca examinadora do concurso que você né eu vai ser para guarda municipal de fortaleza beleza então para você ficar ligado a todas as todas as postagens se inscreva no canal e aperte o sininho aí tá certo para você gabaritar raciocinológico são nove questões de raciocinológico e claro são vários assuntos aí enfim a gente vai abordar todos os assuntos específicos com a banca ida e canc beleza então você já se inscreveu tocou no sininho aí então vem comigo a gente já resolver aqui é questões então toda semana vai ter questão aí até o dia da sua prova beleza então espero que você goste que entenda a gente vai tentar resolver da melhor forma aqui para você beleza então vamos lá pessoal e olha lá primeira questão pessoal é essa aqui ó eu coloco aqui para você primeira questão é uma questão de tabela verdade tá certo essa questão de tabela verdade é uma questão é bem tranquila se você já tem o domínio ali da definição básica de tabela verdade aí decana costuma colocar uma parte aqui da tabela verdade igual ao cp também tido tal cp gosta de trabalhar alguma parte aqui da tabela verdade se você não conseguir lembrar de montar uma tabela verdade beleza então olha lá perceba que o seguinte essa questão é de 2023 bem recente agora daí decano certo seja proposição composta pq é ele vai trabalhar negação dessa proposição a negação de p ou negação de que a tabela verdade da operação é dada abaixo abaixo então ele te dá uma tabela com quatro linhas certo e você inicia essa tabela de quatro linhas falando aqui você tem duas duas valorações verdadeiras e dois falsos então tem verdadeiro verdadeiro falso e falso beleza então é como é que a gente vai entender passo a passo como tu vai montar essa coluna perceba que o seguinte olha lá seja a proposição composta pq a negação dessa proposição no final dessa tabela é a negação de p ou negação de que como é que eu vou chegar nessa última coluna aí ó a tabela verdade da operação é dada abaixo então a gente já inicia com duas valorações se eu tenho aqui p então começa com verdadeiro verdadeiro falso e falso a outra proposição que são duas proposições por isso tem apenas quatro linhas tá então a outra você intercala verdadeiro falso verdadeiro falso até aqui tudo bem agora a gente dá aqui exatamente uma simbologia que é o resultado dessa operação é isso aqui que ele quer tá certo só que o claro resultado ele colocou com outras variáveis x y z e w precisa saber a sequência certa de quem é a valoração x quem a valoração y quem a valoração z quem a valoração w tá certo então como é que a gente vai encontrar isso passo a passo vamos lá resolver eu preciso encontrar negação de p ou negação de r ainda não dá para eu trabalhar ela porque porque eu não sei quem a negação de que e também não sei quem é p ou negação de que para saber a negação dela né então vamos fazer aqui uma outra coluna aonde a gente vai trabalhar a negação de que primeiro porque eu não sei quem é a negação de que então a negação de que você dizer que se é verdadeiro você vai dizer que é falso se é falso você vai dizer que é verdadeiro ok então você vai apenas negar a valoração bom se eu quero negar o que se aqui por exemplo é verdadeiro né claro na a primeira linha que é verdadeiro não a que você quer verdadeiro então aqui vai ser falso se aqui é falsa que vai ser o que verdadeiro se aqui é verdadeiro aqui vai ser falso e se lá é falsa aqui vai ser o que verdadeiro então eu troquei as valorações porque eu neguei se é verdadeiro vai ser falso é fácil mas vai ser verdadeiro tudo bem até aí beleza se tiver tudo tranquilo então eu achei aqui pessoal exatamente ó eu achei as valorações da coluna negação de que beleza agora eu vou encontrar aqui em p ou que p ou negação de que que é justamente para saber que essa negação ali ok então vem comigo aqui ó deixa eu só colocar aqui né que é outro e até pintar aqui para saber que é outra coluna aqui ó agora eu vou colocar outra valoração p e o o negação de que beleza p ou negação de que pessoal exatamente a negação dessa coluna aqui ó tá certo não tem a negação de p ou negação de que eu preciso saber quem é primeiro p ou negação de que para poder saber quem é aquela negação então vem comigo aqui deixa eu só colocar aqui né que é outra coluna aqui beleza e agora a gente vai trabalhar para extensão o p cadê o p tá bem aqui o p ó aqui no primeiro a negação de que eu acabei de achar negação de que então vamos fazer a relação com essas duas colunas então p começa lá verdadeiro com falso olha o conectivo que está aqui entre as duas proposições o conectivo ou que é esse vezinho que que significa o conectivo ou que é uma disjunção inclusiva que para ter o valor lógico verdadeiro pelo menos uma precisa ser verdadeira das duas valorações uma sendo verdadeira tem um valor lógico verdadeiro se for a duas professor também é verdadeiro agora só vai ser falso quando as duas forem falsas beleza então vem comigo aqui ó e a primeira linha lá é verdadeira então aqui é falso então verdadeiro com falso é o que verdadeiro na segunda linha verdadeiro aqui também é verdadeiro 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 é verdadeiro na terceira linha lá é falso e aqui na terceira linha também é falso então falso com falso é falso até eu coloquei aqui de outra cor para você ver tá e na última linha falso e aqui é verdadeiro então falso com verdadeiro é verdadeiro não importa a ordem falso verdadeiro verdadeiro e falso o valor lógico sempre será verdadeiro na disjunção inclusiva beleza até aqui tudo bem agora sim eu achei a negação de que e achei p ou negação de que agora sim eu preciso saber quem é a negação dessa coluna que eu acabei de achar aqui eu preciso saber a negação dessa coluna aqui ó era isso que eu tava tentando encontrar se eu encontrei agora vem aqui comigo vamos achar negação dela ok então a negação de p ou negação de que é equivalente a quem bom vamos lá a negação se aqui é verdadeira que vai ser falso se aqui é verdadeira que vai ser falso se lá é falsa que vai ser verdadeiro e se lá é verdadeira que vai ser falso eu apenas neguei essa coluna porque é isso que ele tá pedindo ali na valoração beleza bom eu achei o valor de quem de x achei o valor de y z e w é esses aqui que eu acabei de encontrar então o f que é o valor de x o f que é o valor de y o v aqui é o valor de z e o f que é o valor do w e agora a gente vai olhar a sequência lá né pessoal perceba que o seguinte vamos lá aonde está a sequência falso falso verdadeiro e falso está exatamente na letra e eu a letra e diz que o x é f o y é f o z é v e o w é f então gabarito letra e de excelente beleza então se inscreva no canal deixe seu like e essa questão aí vai ser importantíssima se vir uma questão de tabela verdade vem parecida com essa certo você vai ver no decorrer da nossa maratona e vai ver muitas questões parecida com essa e se você pausou o vídeo acertou parabéns está no caminho certo se você não acertou não se preocupe vai ter muita questões aí para a gente resolver ainda beleza então forte abraço deixe seu like se inscreva no canal toque o sininho para você ser notificada e nos segue lá no instagram arroba pai dela concurso ponto oficial beleza valeu pessoal